Olá amigo internauta, hoje gostaria de debater com você o seguinte tema o meu pênis encolheu. O que eu tenho a dizer para vocês sobre alterações de tamanho do pênis? Primeiro, o pênis é um órgão que ele tem dois tamanhos, ele tem um tamanho quando está flácido e ele tem um tamanho quando ele está ereto. Então, diferente de outras partes do corpo, é um órgão que ele aumenta e diminui de tamanho, associado principalmente ao estado erétil. O sangue entra dentro do pênis, faz ele crescer, aumentar, ficar ereto. Quando não tem sangue, o pênis diminui de tamanho normalmente. Então, eu quero descrever para vocês o seguinte, nós temos o pênis ereto, o tamanho do pênis ereto, e tem o pênis flácido, o tamanho do pênis flácido. E o paciente que está se queixando que o pênis diminuiu de tamanho, está comparando o seu pênis como era flácido em um determinado momento e flácido em outro momento. Aí deve-se entender o seguinte, quando o pênis está flácido, estruturas ao redor do pênis podem fazer que se dê a impressão que ele diminua de tamanho. Mas não, ele não diminui de tamanho. Ah, mas eu fui na praia, fui numa piscina, fiquei com uma sunga molhada e meu pênis diminuiu. O pênis não diminui. Você não está tendo ereção e existe um músculo, chama cremaster, que além de puxar os testículos para dentro do seu corpo, acabam entrando com o pênis para dentro da região pélvica. Mas tudo isso é uma questão de verificação. Você pode perceber que nesses momentos que o seu pênis encolheu, 0% de ereção. Não tem ereção. O frio faz com que a pele puxe o pênis e o testículo também para dentro. Então é isso que tem que ser visualizado. Mais ainda, o pênis está lá quietinho no tamanho dele. O que aconteceu? Você ganhou peso, você recebe tecido gorduroso em todas as suas partes do corpo, na barriga, no rosto e na região pélvica também. Então quando ele está flácido, você vai sentir aquela sensação de que o pênis diminuiu de tamanho, quando na realidade ele está o que? Flácido. Então, deve ser muito bem analisado esse fator tamanho peniano. E muita gente reclama, não, meu pênis flácido está muito pequeno, mas quando ele está ereto é do tamanho que eu desejo. Então, está grande ou está pequeno? Então, tem que ter um bom senso para analisar essas variações que você, olhando para o seu pênis, você vai perceber diferenças de tamanho, com ele flácido e com ele ereto. mas determinadas situações fazem ele parecer maior. Mas não, a estrutura do pênis, o corpo cavernoso flácido, exige, chega a um tamanho mínimo que daí ele não reduz mais. Da mesma forma, ele não fica duro além do que ele já sempre foi duro. Você não consegue aumentar essa questão de ereção, além do que o seu corpo se desenvolveu no fim da puberdade. Enfim, é uma queixa muito frequente e que a diminuição do tamanho do pênis pode também estar relacionado à doença, por exemplo, de Peyronie, que ataca normalmente, usualmente, um dos lados do pênis, provocando uma curvatura, diminui de um lado, mas não diminui do outro. E aí você tem um encolhimento do corpo cavernoso. O pensamento de aumentar e diminuir o tamanho do pênis é justamente ambos os corpos cavernosos. É dentro dele que o sangue entra para o pênis e aí promove o quê? A sua ereção, o seu aumento peniano natural de estado erétil. Enfim, pode ser um pouco confuso, mas eu estou aqui para tentar explicar essa sensação, que é muito comum em consultório de paciente queixar-se de aumentar e diminuir o pênis. Claro, existem, cada paciente é um caso. Existem deficiências hormonais, por exemplo, micropênis. É uma doença genética que, se não for tratado, o paciente vai evoluir com micropênis. E sim, existe a doença micropênis. Enfim, eu quero estar com esse vídeo esclarecendo da melhor forma possível que o seu pênis, ele não tem uma forma única ao longo do dia. Normalmente, ele tem formas variadas com o passar das 24 horas.